Mas é tão simples, vim é passado, eu vim aqui ontem, vim é passado, vir não é passado, você vai vir aqui hoje, ou seja, você virá aqui hoje, as pessoas falam muito você vai vir, está errado, porque vim é passado, eu vim aqui ontem, você vai vir aqui hoje, sinônimo de você virá, ou vir com R, vir aqui é sempre muito prazeroso, entendeu? A expressão muito prazer que todos nós usamos cotidianamente é usada de modo errôneo, por quê? Porque só faz sentido dizer muito prazer para alguém por quem você nutra algum tipo de admiração. Por exemplo, caso um seguidor me aborde na rua, esse seguidor pode falar muito prazer, prazer em conhecê-la, por quê? Porque para ele de fato é um prazer conhecer uma pessoa por quem ele nutre admiração. Eu não devo falar para o seguidor muito prazer, o que eu devo falar? Como vai? Tudo bem? Ah, eu vou bem, obrigada. E você? E só. Caso nós iniciemos uma conversa e a conversa seja de fato prazerosa, aí sim eu posso dizer a ele, foi um prazer, foi? Foi um prazer conhecer você. Entendeu? Tchau. Tchau.